Não vai muito do nada Ele não sai não Ali, João, ali, ó Olha, Geraldo, João, aí, fala que... Aí, ó Hoje tá tarde, hoje tá fazendo tarde Cadê o neguinho, ó, que neguinho é viagem Tá tarde, ele não chega a culpa agora mais não Manda um alô aí pra Geraldo Valeu, Geraldo Bora, fala com o cara, você Cadê o Paulinho, rapaz? Se aposentou, velho Aí o Paulinho deu o azé com todo mundo aí, ó Ó, ó, manda um beijo pra Geraldo aí É doido Paulinho comprou uma casa aqui Diz que tá pra casa aqui de brota É, um de mentiroso Diz que tem igual, é cheio de mulher, pô E você não joga não? Eu jogo Joga onde? Joga mais a cabeça na água Aí, ó Manda um alô pro cara aí, velho Manda um beijo pro cara, velho Eu sou viado, mas vai dar bem Bora, João, vai Ó, neguinho lá Neguinho, rapaz Ó, neguinho, chega aí Aqui, ó João, aí, ó Ó, João, aí, ó Querendo namorar com Ó, aí Você já tá com sono, velho? Um beijo de casa sozinho Só de neguinho cantando